Salve, salve rapaziada! Arroba Passarinho 95 chegando aqui no canal do Farido. Te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, o sininho e também compartilha esse vídeo. E esse vídeo é importante porque é para o torcedor do Grêmio, hein? Rapaziada, se liga só. No próximo domingo, dia 10, tá? Sem ser agora o próximo domingo, né? Mas o outro lado, dia 10, o Grêmio... Vocês estão ligados que o Grêmio não joga no final de semana que vem, né? O Grêmio não vai jogar no final de semana que vem, inclusive vai ter uma longa parada aí até o jogo lá contra o Bragantino. Então o que o Grêmio fez? O Grêmio fez uma ação muito legal pensando no seu torcedor. Vai rolar dentro da programação de aniversário do clube, aí dos 120 anos, nesse mês de setembro, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, dia 10, às 10, tá? Bem fácil aí de gravar. Um treino aberto para os sócios que ficaram adimplentes durante a pandemia. Olha que baita programa para a família tricolor aí, né? 10 horas da manhã, um treino aberto, alto astral, para todo mundo acompanhar, né? Então vai ser muito bacana esse treino. Deixa eu dar mais detalhes para vocês aqui, ó. O Grêmio Futebol Porto Alegre realizará mais uma ação exclusiva contemplando os sócios do clube. No domingo do dia 10, os associados ativos, que possuíam cadeiras ou lugar na arquibancada norte e ficaram adimplentes durante toda a pandemia, poderão acompanhar o treinamento da equipe de futebol profissional na Arena, tá? As atividades comandadas pelo técnico Renato, junto da comissão técnica, iniciou a partir das 10. Para acessar o estádio, os sócios deverão realizar check-in pelo site sócio.grêmio.net através de login com matrícula e senha. E os bilhetes poderão ser adquiridos a partir das 10 horas da sexta-feira, dia 1º, até as 17 do dia 9 de setembro, no sábado. Tá certo, rapaziada? Serão 2 mil... O limite de confirmação são de 2 mil bilhetes, tá? Então, os acessos aí são limitados. Maravilha, rapaziada! Bela ação aí para o torcedor. Tamo junto! A qualquer momento, eu tô de volta com mais conteúdos de Grêmio aqui no canal do Farid. Valeu!